E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui mais um dia pronta para o trabalho, já estou ali com o carrinho de mão, algumas coisas para plantar, as ferramentas, com a água gelada no carrinho. E aí gente, eu quero mostrar para vocês que agora eu estou organizando, fazendo uma parte de um jardim aqui fora, fora do cercado, com plantas que costumam crescer mais. E eu tenho alguns coqueiros ornamental aqui, tem essas buganvilha e primavera, alguns que já estão até grandes, não é muito legal ficar no vaso. Eu quero ver elas bem grandes, floridas, que dão uma visão, alegra tanto o ambiente, gente, eu gosto muito de planta. Olha, planta, flor, dá uma energia muito bacana, assim, na casa, na chácara, enfim. E aí gente, como essa parte, toda essa parte aqui, ó, eu poderia cultivar ali atrás daqueles coqueiros, ó, com essas plantas ornamentais, essas árvores, essas coisas, só que embrejam muito, então tem esse problema aqui, sabe? Ela fica muito encharcada, então as plantas morrem. E aí eu mantenho elas no vaso, né, igual está aqui, ou eu levo lá para cima, né, perto do curral ali, tem um local, né, que já tem muita coisa plantada, então eu vou fazer isso, eu vou plantar lá, porque eu quero ver elas grandes, desenvolvendo, entendeu? E depois eu vou voltar, vou mostrar para vocês aqui a parte do jardim na terra, né, algumas plantas que são mais resistentes a sol, né, a confusão aqui do bicho, que pode quebrar, eu estou deixando ali fora, arriscando, tá bom, pessoal? Mas, ó, vou virar aqui, vou mostrar para vocês esses aqui, depois eu vou levar até alguns cactos grandes também, que eu tenho ali, já estão bem grandes, né, no vaso já não está dando muito certo, então eu vou pôr no chão, deixar os bichão crescerem mesmo à vontade, para fazer aquela coisa mais linda. Ó aqui, ó, bora aqui ver. Então, minha gente, o que eu vou levar agora, a primeira viagem é essa daqui, ó, esse bougainville branco, gente, olha, ele dá uns coisas bem grandes, assim, uns pendão, tá vendo? Que coisa mais linda. E aí ele quer espaço, ó, ele cresce bastante, e poderia até podar, mas, hum, eu quero que ele cresça bem, bem muito. Então aqui, ó, está até ficando assim meio murchinho por causa do sol. E aqui são, é, duas palmeirinhas, dois coqueiros ornamental, eles dão um caixinho de coco vermelho, gente, eu esqueci o nome agora dessa palmeira, mas ela é bem interessante, né, para jardins, enfim. E aí, ó, só cabe esses aqui mesmo no carrinho, está aqui a cavadeira, a inchada, a alabanca está lá em cima que precisa, tá, gente, que é muita pedra, e eu não dou um passo aqui sem uma garrafa de água gelada, não, porque é o calor que você tem que estar tomando água toda hora. Então, por enquanto, eu vou plantar esses aqui lá, e vou mostrar aqui para vocês uns dois cactos, dois ou três cactos que eu pretendo levar para lá também, olha. Esse aqui, ó, ele já está bem grande, ele está com mais de metro no vaso, ó, está vendo? Eu não coloco aqui no chão porque os bichos mexem. Olha aqui, ó, os botãozinhos de flor. Tá vendo? Eu sempre vou deixando esses cactos aqui, ó, e eles vão crescendo, crescendo, ó, o tamanho. Porque já teve vezes eu pôr o vaso assim no chão, gente, embaixo, e os cachorros vão e mordem, machuca tudo, os cactos, entendeu? Aqui, ó, eu tenho esses aqui também no vaso, de repente, eu coloco uns dois desse aqui, né, lá no chão, e os outros, as mudas que eu tenho, eu deixo no vaso, olha aqui a floração deles, ó, os botãozinhos de flor. Tem esse aqui também, ó, que ele era enorme, enorme, acho que até coloquei vídeo no canal, os cachorros mordeu tudo. Acho que até hoje tem as marcas aqui, ó, aqui, ó, esses buracos aqui, é a marca dos dentes do cachorro. Aqui embaixo, ó, está vendo? Então, machucou o cacto todinho, por isso que eu não deixo o vaso ali no chão na grama, que eu poderia deixar ali espalhado, tá, gente? Mas não dá certo por isso, aí daí eu coloco essas plantinhas aqui, ó. Está vendo? Então, esses maiores, ó, vão ficando bem grandes, o ideal é pôr no chão. Olha aí, o tamanhão. No chão ele cresce, gente, ele fica muito grande. Então, é, bora lá plantar esses negócios ali. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, eu vou aproveitar a oportunidade e mostrar aqui, ó, Aqui não tinha essa parte de plantas. Se eu tiver o trechinho de como que era aqui, eu vou deixar pra vocês verem, até pouco tempo atrás. Então, aqui foi o dia que eu comecei a transformação, ó, era ferramenta espalhada pra todo lado. Aqui era bem diferente, ó, está vendo? Mesmo local aqui, tinha uma moita de capim bem alta, as plantas estavam no vaso ainda. Eu fui capinando aqui, arranquei esse pé de coiteca, já estava bem grande aqui, perto da caixa d'água. Limpei ali onde eu plantei as plantas, aqui eu joguei um produto, né, secante, que mata a grama. Tá bom pra grama não ir pra lá. Aí, gente, todas essas plantas aqui eu estava cultivando em vaso, tá vendo, ó. Aí, ó, espada de São Jorge, umas bananeirinhas de dança-flor bem bonita, coroa de Cristo. Olha essa roseira como está a coisa mais lindinha. Ó. Esse é o nome dessa roseira. Esse cróton até poucos dias estava no vaso, ficava ali perto da porta, acho que vocês lembram. Roseira, essa aqui está na lata ainda, tá vendo, gente? Então, essas plantas aqui, que são maiores, né, mais resistentes, eu estou colocando aqui no chão e já estou com vários tipos de vinca também, gente, que é uma planta que não tem frescura pra cuidar. Ó, esses ibis, várias coisas, estou deixando aqui tudo junto. Olha que coisa mais linda. Gente do céu, como alegra. Essa aqui é aquela trombeta de anjo, ela já tem bastante dor de semente. Tem dois pés que eu coloquei aqui, ó. Aí, gente, eu vou mantendo, mantendo no vaso, só que aí depois, depois, eu vejo que não dá pra deixar, né, por falta de espaço lá no meu cercado, falta de vaso, aí é que eu quero cercar tudo de pedra em volta. Esse espaço aqui, até na caixa d'água lá, ó, eu quero ir colocando essas plantas, vai ficar todo esse colorido. Olha, aqui por trás ainda tem muito espaço, eu comecei plantando mais a parte lá da frente. Tá vendo? Plantei essa trepadeirinha aqui, acho que é sangue de Cristo, lágrima de Cristo, um negócio assim. pra subir aqui, ó, no pé de goiaba. Então, gente, já tem várias plantinhas aqui, ó. Tá vendo? Os caladios, que eu amo, qualquer dia desses eu vou fazer um vídeo mostrando. Esses aqui são mais comuns, mais simples, mas eu tenho umas variedades ali mais raras, mais exóticas, que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó. Aí tá ficando assim, deixa eu mostrar mais aqui pra vocês verem. Coloquei essas pedras, gente. As galinhas entram lá no meio, vai tomar banho na terra ali no meio. Aqui, ó, eu coloquei essa bananeira nesse local que é fresquinho. Ó, a bananeirinha aqui. Ali atrás, ó, virou um ciscador das galinhas. Então elas começam a fazer isso aqui até arrancar as plantas, tá vendo? Ali embaixo, ó, no meio. Então, são plantas que não dependem de muito cuidado, né? Ó, olha, gente, que legal. Dá um colorido, alegra. Ah, Mari, você sai aqui fora, olha, todo dia tem uma florzinha diferente. Olha aí que coisa mais linda, gente. Não tá ficando legal? Muito bom. E eu pretendo plantar muito mais ainda, gente. Ó. Tá vendo? Já botei umas pra cá, mas tá tudo murchinha. E é isso, gente. Eu amo, amo mesmo planta. Então, ó, aqui na minha frente tem esse tanto, a quantidade. Olha aqui. Vou voltando pra cá, gente. Não tá tendo mais espaço. Olha. Aqui. Vou mostrar assim por alto. Já tem planta pra cá. Essa bungavilha aqui é um lilás que eu preciso levar lá pra cima também. Olha também que ela já tá. Esse cróton aqui também, ó. Ele cresce muito. Então não dá pra ficar muito tempo no vaso. Ele começa a ficar, né, seco. Olha aqui, ó. Aqui é as plantas que ficam no cercado, né, por causa das galinhas. Então eu tenho essa cobertura aqui, um sombrite, né, pra planta de sombra. As rosas do deserto, ó. Caiu todas as folhas aqui com chuva. Agora estão brotando novamente. Então, gente, ó, já tá muito tumultuado de plantas. Por isso que eu tô fazendo aquilo ali, ó. Então aqui na frente tá assim. Tá vendo? Aí, ó. Que legal. Não é? Vocês gostaram da ideia, gente? Deixa aqui nos comentários. Já pensou? Lá dentro daquela estufa lá de planta. Não ia caber um tanto de planta desse tamanho. Tem que ser tudo em vaso grande também, né? Então é isso, gente. Bora lá. Olha aqui, ó. Já vou plantando aqui. Já mostrei pra vocês. Tem orquídea aqui, gente, de todo jeito nessa árvore. Mas é mais orquídea nativa. Entende? Ó. Aqui eu vou colocando. Essa aqui tá até com a floração, ó. Não sei nem o nome dessa orquídea. Olha que gracinha. Ó. Uma toceira dela. Tem vários tipos. E o sol quente, gente, ó. Eu tenho que aproveitar isso aqui agora, que daqui a pouco eu vou ajudar meu esposo plantar milho. Então bora lá. Ó. 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 E o sol quente, gente, ó. Não sei nem o sol. Vamos lá. Bom, minha gente, ó, terminei de plantar, ruim pra cavar, gente, a terra de cascalho, mas tá aqui, ó. Eu vou ver se eu acho o nome dessa palmeira, eu deixo aqui na tela, tá bom? Porque eu esqueci o nome. Vamos aqui dar uns coquinhos vermelhos. Se alguém souber também o nome, pode falar. Então aqui, gente, ó, é o corredor, né, que desce lá pra casa. Ó a nossa casa lá embaixo. Tá vendo? Nossa casa tá lá. Aqui, ó, é pro lado de dentro da serra, porque se por fora, né, naturalmente o gado passa aí todos os dias, então acaba comendo. Tem essas coisas pra levar pra casa. Olha aqui, ó. Plantei essa outra perto desse coqueiro amarelo aqui, ó. Não tá tão longe, mas também não tá tão perto. Tá vendo, ó? Tá aqui, as palmeirinhas já tão bem grandinhas. Esse aqui é um coco ouro, eu acho o nome. Tanto as paia, assim como o coco é amarelo. E aqui, ó, plantei a buganvilha. Eu acho que quando a gente for descendo aqui, ó, já é toda grandona florida, fica lindo, né? Essa ferramenta eu vou deixar aí mesmo. E é isso, gente. Ficou assim, ó. O vídeo de hoje é esse. O suor pingando, os periquitos e papagaio gritando. E o trovão torando, eu acho que vai chover, gente. Tomara, porque tá louco que tá. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Gostando do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se é novo ou nova, se inscreva. E venha fazer parte do nosso canal, da nossa família no YouTube, né? Nossa família Vida na Roça com a Cris. E é isso, meu povo. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E aí E aí